Então vamos começar agora O segundo mapa entre Candy Stars E Dexterity Team Não tive tempo nem de conversar com os jogadores Não queria falar pra eles arrumarem Os nomes em cima E tal, não deu nada certo Vamos começando já o confronto Lucas sai na frente já levando falha De novo mandando bem Luquinhas de pistola Ele jogou muito bem na Dust2 Nesse primeiro pound dos dois halfs E já começa bem Mais um ponto Liga já reserva primeira divisão Dex contra Candy vão definindo aqui Quem vai terminar em primeiro e quem termina em segundo Da fase de grupos As duas equipes por enquanto invictas Mas tiraram mais um mapa Da equipe da Dexterity Fallen, Boltz, ZQK, Feira e Steel São jogadores da Candy Stars Do outro lado Lucas, Coldzera, Henrique, Taco e PRD Já cai no tapete o Taco Conseguiu trazer de volta o round Deixar tudo igual, 4 contra 4 Agora a galera da Cage Vão entrando para o bonsai Deixar o Henrique, leva mais um Faz uma flash linda A flash do PRD Segura demais jogadores da Cage O pontos trava o seu companheiro Mas acabou descendo A flash foi excelente Mas os disparos nem tanto Smoke do Bolt vai garantir o punch da C4 Coldzera tentando segurar Eliminado no meio dela Sobrando só o Lucas e o Henrique Só os dois irmãos Os gêmeos vindo para cima Vai chegando por dentro da Smoke O Lucas na verdade E ele é o último jogador vivo Ele é o último jogador vivo Está sem defuso kit Vai ter que vir na raça Levou o Fer Pegou o primeiro jogador Vai vindo para cima da C4 Vai vindo para cima do Bambu Sight O Boltz está na areia Encontrou com ele já O Lucas procurando mais um HS Não encontrou O Boltz ganhou o duelo Contra o Lucas 4 eliminações Para ele nesse ponto E Kate Starr sai na frente 1 a 0 Eu sou o Bidder Nos comentários O Sav Fala aí Savou É isso aí mesmo O Sav pelo jeito Ele também Foi surpreendido Pela velocidade Que os jogadores Demoraram para trocar De um mapa para o outro Galera Lembro para vocês Está rolando promoção Nós deixados apenas Exclusivamente Durante esse jogo Entre Kate Starrs e Dex Então Acessem já E comprem o seu mouse O Resident Evil está em promoção Apenas hoje Flash no meio Dexterity vai tentar Dominar os espaços Fica cego O jogador aqui Dizendo que Tira a cara Deixou que o Dex dominasse Mas não dominou O Dex resolveu recuar Está com o Strefa Strefa encontrou o Fer Na fuga ali Para a caverna Enquanto o pessoal Do Dex faz a armadilha Olha a armadilha No bomb site B Lucas Code Henrique Perdez Quatro jogadores Por ali Enquanto o Taco Está aqui na base CT Vai também Se encaminhar Para esse bomb E aqui ele sai Procurando Onde que está a armadilha Será que a armadilha Está no meio Será que a armadilha Está na B Por enquanto Ninguém deu a cara Na B Então prova Isso normalmente Indica que a armadilha É aqui Quando o cara Não tem ninguém Dando a cara Chama a atenção Algum jogador Lá vai a Cade Vai vir para cá mesmo No fundo do bomb Tem dois CTs Tem um jogador Também aqui Apareceu o PRD Já levaram O primeiro kill Foi o Henrique Que buscou Está chegando o PRD Agora na base Atropelando o Faro Leva o segundo Cai a casa A Cade Stars Só que onde está O Steel conseguiu Conseguiu fugir Opa O Fer também caiu O Steel Ele ia falar que o Steel Conseguiu fugir Da B2 Da vamos site B Para a Pantaná Mas o Fer acabou caindo Vai jogar sozinho Clica Vai tentar plantar Já chegando O Medes Não vai perder não Só fez o fake de som O Steel não caiu nele Vai jogar um contra dois Encontrou o primeiro jogador Errou os tiros de um E recarrega Se esconde Se esconde aqui Para o 3D Mas tem que vir Enfrentar as certezas Encontrou os dois No mesmo tempo Levou Não Foi TK O Taco levou O companheiro está sem defuso Vai ter que engolir O Steel E consegue Consegue se redimir Imediatamente Consegue encontrar um defuso Também no chão Vai defusar a C4 Com tranquilidade Dexterity Empata a partida Uma onja Tentou fazer a leitura Tentou escolher O local certo Para a entrada Acabou escolhendo O lugar errado Era onde a Dex Fez a armadilha Já consegue vencer O pistolete Lembrando que a Dex Empestiu todos os recursos Nesse segundo round O de praxe Pro lado CT Sabe A Cage de novo Não está forçando Isso para mim É muito diferente Do que a gente está acostumado A ver esses jogadores Realmente é uma grande mudança Galera sempre Concedíssimos Para fazer o forçado Para acreditar Galera mudando um pouco O metagame O próprio metagame O metagame do jogo Já é outro diferente Falem E o Zequinha Os dois estão aqui Pela B Estão com uma pistolinha Falem com uma Glock O Zequica está com uma Tec 9 O Otch não está fazendo Um estrago maior com ela O Boltz Está jogando de CZ Feia de Tec 9 O Steel De Desert Eagle Ontem eu percebi Que o Boltz Ele parou de jogar De 5x7 5x7 que deu Deu o que falar Durante o Major De CSGO Ele jogou muito bem Fez eliminações Importantíssimas com ela E ele abandonou Trocou pela CZ Agora Engraçado isso O Boltz O Boltz é um cara Ele usava P250 Muito bem Quando eu conheci ele Eu assisti os jogos dele Pelo baixíssimo nível Ele jogava Com o P250 Muito bem E aí Quando saiu a CZ Ele não trocou de arma não Ele não quis Ele não quis jogar Com outra arma Quis continuar com o P250 Quando a CZ Foi nerfada Aí sim ele trocou Não faz sentido nenhum Para mim Mas o Boltz Preferiu Vou dizer Ele assegurou Agora o Fallen Já leva o primeiro jogador Vai avançando Para buscar o ZQK E leva também o segundo Ao mesmo tempo Que vai entrando pela A A equipe da Cade E conseguiu abrir o espaço O Boltz mesmo Consegue eliminar o PRD O tapo está no futebol Tomou na cara do Fer Vai plantar C4 E está em posição De ganhar um round A equipe da Cade O Boltz agora Pego de lado Acabou sendo Um pouco fominha demais O Fer perde a cabeça Sobre a sala do Chile Desartiva o irmãos Procurou o HS Não conseguiu 4 kills Procou de 2 para ele 1 para a Cade Inclusive era o Boltz Que tinha conseguido Uma arminha por ali Ele tinha que ter jogado Um pouco mais De forma um pouco mais segura Acabou tentando ser agressivo No Nip Facilitando a vida Para a galera da Dex Ela agradece Defusa C4 Corrige Pequeno erro Agora sim Quarto round da partida É o momento da verdade Primeiro armado Nesse segundo mapa Primeiro armado E olha que já vem Primeiro armado Duas AWs na equipe Da Cade Stars De terrorista Na inferno E também me surpreende Me surpreende Mais ainda Me surpreende Me surpreende Tem um pouco mais de vidro Tem colete O ZQK vai abrindo Mas entra na mira Do taco diretamente Foi fatal No final das contas Contra isso No mesmo tempo Que o Boltz Entrou sozinho Na B e pescou Mas caiu logo depois Cai logo depois O Boltz Sobra então Três jogadores Da Kid Stars Vai segurando bem A Dexterity Vai garantindo esse ponto Vai chegar ao terceiro round Agora O PRD leva Um no meio da Smoke Procura os outros dois O Fer com 23 de vida Abre um O Fallen busca o outro Sobra sozinho o PRD Mas o PRD aparece bem Busca o Fer Um contra um O Fallen com oito de HP Só o PRD vai esperando Com o primeiro dele chegar Com o primeiro tá longe E o Fallen vai respeitar Respeitou Foi embora Sai correndo pelo tapete Vai guardar essa WP Pro próximo round E vai ter que ser eco Daquilo sabe não Vai ter que ser forçado Por mais que faça eco No próximo round O Fallen não terá dinheiro Pra comprar No consecutivo Vai me surpreender Mais ainda Se a Kate não forçar Esse round Uma WP na mão Do Fallen Às vezes é suficiente Pra galera Vire armada É Surpresas Bidão Galera vai fazer um eco Galera comprou Só a pistolinha Algumas pistolinhas mesmo Eu não apoio Essa questão da Kate Agora não Eles não ter Não vão ter dinheiro Pra comprar no próximo round O ZKK comprou Um colete Dois TEC9 Ainda que vai Impossibilitar um pouco mais Ainda que ele compre No próximo round Até podia fazer Todo mundo eco Deixar só o Fallen De a WP Tendo pescar E depois se ele Se ele Se perdesse o round Eles viriam Quatro jogadores armados E um com uma pistola E colete Mas vamos ver Se o Fallen Tem capacidade de garantir O round pra sua equipe Tem uma smoke Na entrada No meio Flash No campanário Do PRD E o Fallen Vai tentar pescar Contou no Xuxa Conseguiu pescar o taco Já abre espaço Pra equipe dele Ganhar um round Cravou a mídia da WP Se errar Agora o jogador Mas o Henrique não errou Recuou Enquanto isso Já buscou mais um Na verdade foi o PRD Que buscou dois jogadores Na passagem do Xuxa A C4 é dropada Por ele por dentro O Feiro tenta pegar Essa M4 Não consegue buscar ela A C4 Continua No campo de visão dos CTs Mas não tem ninguém Cravado aqui não Pode buscar ela O Feiro pode marotar Conta nas costas Aqui no carro Antigo carro Hoje em dia Não tem mais um carro Ali o Lucas Ele vai buscar a C4 Vai vindo pra dentro do Bomb Perder sua marca Olha ele veio agachado O Feiro Passou Ninguém vai ver ele Se ele entrar na bomba Ele pode encontrar Os dois de costas Mas ele vai voltando E vai recuando Enquanto o Fallen Entra na mira Olha o Henrique Reflexo Agora pra se virar Acertar o tiro no Feiro 4 a 1 E lance do Henrique Mandou muito de Alp Aquele lance na 2x2 Que ele levou 3 Mandou muito E agora também Muito bom Agora sim Armado Quer dizer O Fallen mesmo De Tec 9 Mas é armado Da equipe da Keystars É mas aquele Colette 2 Aquela Tec 9 Dizem que a impossibilitou De ele fazer Algumas Smokes Algumas Flechas E poderiam fazer Uma entrada melhor Aquele de Salas Com elas Por enquanto Vamos sofrendo Aqui no inferno Mas lembrando Que eles são antiterroristas O pessoal que é Que é fã da Key Eu tô vendo Tem muita gente Sofrendo no chat O mapa ST Henrique vai dando a cara Com o seu pesca 2 No mesmo tiro Vai tentar levar o terceiro Com a USP Consegue segurar o Zequinha E já aniquila O round Armado da Key O Texterity vai garantindo Mais um ponto Só que os dois jogadores São seguros ali no Bomb Não querem dar a cara De bobeira O PRD O Henrique Os dois estão com pouquíssima vida O Freire chega aqui Pelo caminhão Mas tem um atiro Nas costas do Taco Sobrando assim Só o Stilega 1 contra 5 Jogadores O Texterity vai segurando Muito bem O Taco vai querer avançar Para buscar o Stile Consegue sair por aqui E acerta o HS É a eliminação 5x1 Para o Texterity É, Dex perdeu o Piston Mas já A partir do Pistolete Já forçou no segundo round 5 rounds consecutivos Estão muito bem Já conseguem Já conseguem forçar A Key of Stars A mais um ECO E olha que há pouco tempo atrás Era difícil fazer isso ECO atrás de ECO Agora Key of Stars E nós estamos encaminhando Para o 7x1 Será Falei cedo ainda Mas pode acontecer ainda Nosso resultado Mais esperado Aqui no chat Vou dizer aí Lucas Marcando aqui No bom site B Vai aparecer o Boltz Por cima O Coldz Exportou Mas Para a sorte Do Boltz O Fallen Acabou caindo De cima do vaso E o Boltz Sobrevive Flash Agora Key of Stars Vai avançando Para cima do Lucas Já pegou o primeiro deles O Coldz O Lucas segura o segundo Segura o dedo Para entregar os outros Jogadores Tem mais 8 balas Usa ela muito bem Para levar o Fear Puxa a Cezera as mãos Mas é eliminado Pelo Boltz E aí sobrando só O Steelega Steel contra 4 Vai chegando aqui No corredor Controu com o Coldz Que limpa a casa Para sua equipe 6 a 1 Dexterity É Mandou bem o Lucas Levando os treinos Primeiro Já cá Mas quando ele puxa Cezera Dá até vontade De bocejar De tanto tempo Que demora O cara conseguia Atirar de Cezera Ele não teve Muita chance Mas mesmo assim 6 a 1 Para Dex E agora sim Um aumento derradeiro Teremos 7 a 1 Ou não Vai rolar duelo De Alps no meio Ou não? Não Adalho P Na B E olha só Adalho P Deu certo Que o Coldz Ela pescando Já o Fallen Sai na frente Mais uma vez A Dexterity Bastante agressividade Para cima deles Smoke Acontecendo aqui Do Lucas Para tirar a visão A famosa Estilo de segurar O bombe A B Estilo Fanatic Mas apesar De aquela smoke Ter sido efetuada Eles não dominaram Avançado Esse tipo de smoke É para eles ficarem No carro Para ele ficar no cimento Na carroça Com as garças Da Molotov Vai ali para Para o pé do Boltz Ele vai ter que ser forçado A sair não Ele gastou uma Molotov Para poder ficar Onde ele estava Uma smoke Desculpa Molotov jogando nele Ele jogou uma smoke Em cima Para apagar ela Sobra sozinho Ele aqui pela B Agora já volta O Coldzera Onde está muito bom Para a Dexterity 5 contra 3 Só precisa segurar O avanço da Cage Tem ainda a Molotov Para gastar o Coldz Lucas está em Boa posição No fundo do bobe O Coldzera vai escutar O jogador chegando Certou o tiro no feiro Vai ficando mais difícil Cada vez mais O estilo Ele vai avançar Por dentro do fogo Errou o tiro O Coldz Lucas continua Marotado Passou agora O Boltz Para cima do Coldz Conseguiu levar Melhor o Boltz Mas não esperava O posicionamento do Lucas Até dá uma olhadinha Para tirar aquele Para limpar a consciência dele Mas Foi eliminado 7 a 1 Sávio Chegamos É Chegamos 7 a 1 Placar mais recorrente Nos últimos tempos Até que você vai fazer Na sua parte Emidão Inferno É um mapa Que dá vantagem Para o lado do CT A galera vai vencendo bem E acumularam Bastante recurso Também Bastante dinheiro Na mão A galera CT Mesma forma que foi No jogo passado No mapa passado Aqui o CT jogando bem melhor Domina o espaço Usa QK Já recua 7 a 1 Nesse jogo Liga a GA Reis da primeira divisão É MD3 Já foi o primeiro mapa E olha O pessoal que não está acostumado ainda Nós estamos utilizando O novo sistema Aqui das bolinhas Elas acendem Quando uma equipe Vence o mapa Então a CAID Vence o primeiro mapa Está 1 a 0 Para eles Vocês não precisarem Ficar perguntando Quanto que está Que mapa qual E eu preciso Ficar lembrando Só de trocar Eu preciso trocar Essa bolinha manualmente No final de cada half Então se por acaso Não tiver trocado No início de um half É exatamente por causa disso CAID prepara Uma entrada para B Molotovs na mão Smokes também O Odiseira tem uma frete Para gastar O Lucas está no fundo Mas ele vai ser tirado De posição Gastou a Molotov O Cold 23 segundos Soltando apenas Quente vai ter que Vinte de qualquer forma Para esse imóvel O Lucas vai trocar de posição Ninguém usou A Molotov A gente traz o BTT O Odiseira fica muito cego Tenta recuar na base E acaba sendo eliminado Sobra só o Lucas 10 segundos faltando Levou o primeiro Mas caiu a casa Cai a casa Que o Fallen leva O Steel Na hora que foi levar O Lucas Sobra 3 contra 3 Pelo menos a C4 Foi plantada a tempo Pela galera da Cage Então vai jogando Nesse 3 contra 3 agora CK no fundo Da tripla O Feira Marcando uma banana E o Fallen Marcando 3D Jogando bem espalhada A equipe da King Stars Pode dar tudo errado Vai chegando o PRD Aqui no avanço O Fallen está cravado Vai contar com o TAP Entrou no pre-fire Já levou o primeiro jogador Vez o CK trabalhar Encontrou na base O Henrique O Feira segurou Do corredor o primeiro Segurou o segundo Da base E garante o round Já o ZQK 7 a 2 Cage Stars Consegue chegar No segundo pontinho É round arriscado Da Cage A galera Esperou bastante Para fazer a entrada 20 segundos ali Deram o seu próprio azar Acabou dando tudo certo Ela conseguiu a vantagem Numérica na entrada O Fallen acabou devolvendo Empate Mas lindo lance ali Do Feira Para levar dois jogadores Chamar atenção no PRD E para o Zequinha finalizar Salvou Realmente Realmente pontua no armado A equipe da King Stars Salvou demais O tapete O tapete já foi dominado Pelo resto da Cage Enquanto o Dexterity Vai jogando recuado Smoke do Lucas Efetuado na B Ao mesmo tempo Cai mais smoke no meio Para dar um controle Dessa região Dexterity continua Com o maior domínio do mapa A maior condição do mapa A seu lado E agora vai fazer O fake O fake O Bolts e o Fallen Vão jogar as coisas aqui na B Vão tentar entrar Para passar para a base CT O resto do time Vai caminhando Vai se encaminhar Em direção Vamos a tear Controu o Bolts Agora o Codizero Deu a cara Viu que o jogador Não entrou ainda E ficou na posição ainda Pessoal da Dexter O que foi O tapete Tá na mão Bangou Cegou demais o Feira Mas ele conseguiu a eliminação Mesmo cego Ele cá chegou agora Vai tentar segurar Levou o PRD Tá sozinho Ele e o Bolts O Bolts tava longe da ação Finalizou o Lucas Mas infelizmente O Henrique tá do outro lado do mundo Conseguiu buscar O round para a Dexterity Mais uma vez Quebra com o dinheiro da Cage 8x2 E agora complicou De verdade para a Cage Até que funcionou Eles conseguiram chamar atenção Jogadores Para o outro lado do mapa Mas o Henrique conseguiu Voltar a tempo Para complicar Diria até que A Kid Stars Desde plantar C4 Se posicionar Acabaram dando muito A cara para o Henrique Aproveitou A oportunidade E Agora complicou mesmo Ganharam um round Perderam na sequência O tema financeiro Da Cage Vai por água abaixo Agora só o Bolt Está armado Que guardou Do round passado Ele vai tentar trabalhar Aqui pelo Xuxa Mas tem uma smoke impedida Ele vai avançar no meio dela Barotado pelo PRD O Henrique vai segurando O Nip Agora a passagem Já levou o Stilega Procura também E acerta O ZQK Controu o Fire No meio do caminho Mas acaba todos Os disparos de P250 Tirou a cara O Feiro Levou O Code 0 Aonde Aqui na base CT E acaba com um ponto Já a galera Do Dexterity 9 a 2 Sabe Por enquanto O espanco da Dex Para ser um da King Stars Tem a Dex Esse segundo mapa Começa bem 4 rounds A serem jogados Fazendo muito bem Para o dever de casa Para não vacilar Que eles estão com a mão Nesse segundo mapa E a gente vai ter que ir Para a Cache Por desempate Só manter Só manter Aqui a ação Enquanto Dexterity Interessante Eles têm escolhido Dust 2 Esse cara Eu estou me perguntando Sobre isso Se eles venceram A Cache Um pouco tempo atrás Mostraram Bastante ritmo De jogo no mapa Lucas Smoker Passa ajuda 1 minuto 10 de round Ainda Bastante tempo Para trabalhar Qualquer lugar Aqui de Stars E as smokes Da equipe da Dex Vai acabando Só tem mais uma smoke Exatamente no Code Taco Em cima do Kogu Esperando Só passar Round mais cauteloso Aqui de todos os lados C4 está lá No MF ainda C4 está no MF ainda A maioria dos jogadores Daqueles estão Próximos da B Agora já vai recuar O Fallen Deve buscar A bomba No seu caminho Às vezes A jogada C4 foi um lugar Muito ruim Tem que dar Uma volta gigantesca Não foi buscar Agora o Feiro Vai sair correndo Para ela 25 segundos Soltando apenas Vai ter que entrar De qualquer forma No bomba Setear Vai ficar muito Na cara Que vai fazer Aquele Sarras Vai poder se movimentar O Dexterity Para ajudar O Code Não O Code Não está acreditando Nisso não Tem um Smoker Na frente Acreditando que vai ser Entrar por ele Segura o dedo No meio do Smoker Não consegue gravar ninguém Já vai passando A equipe terrorista No meio do Smoker Pegou um Pegou dois Agora E o Zeke Acaba chegando No bomba Conseguiu buscar Junto com o Feiro Uma iluminação Mas fica por isso mesmo Fica por isso mesmo 10 a 2 Dexterity Mais uma vez Pontuando Acabando com o dinheiro Da Cage De novo E se encaminhando Para o Death No primeiro ponto Usando bem Os recursos ali Para punir Toda essa demora Da equipe Da Cage Star Molotopes ali No finalzinho Caso não teve Outra opção Além De forçar a entrada E felicidade Teve o Taco De enfileirar Dois jogadores Ali no Nip Conseguiu Fazer Boas eliminações Ponto Round tranquilo Para a equipe Da Dex Só caiu Por enquanto O Lucas Quando você Vai marcando Avançada Tem mais novo Para fazer Gastou ela Estiu Tenta avançar Por dentro Não deu muito certo Perdendo a Varenga Agora contra quatro Jogadores De Desartigo Em mão Sem colete Provavelmente Questão de tempo Até ele morrer Errou Tira o Henrique Deu só um strefezinho O Fer Cravou a mira De Desartigo Espera o Hen Errar Mas teve o timing bom Deu a cara Tava de costas O jogador De perder Só finalizou o Fer 11 a 2 E a 2 A gente Até já viu A Kid Starz Virando alguns jogos Nessas circunstâncias Mas para isso Eles precisam muito Desses dois últimos Pontinhos Caso contrário Que vai ser muito difícil Tirar a vitória Da Dex Nesse segundo mapa É só manter assim É o lado TR Eu me lembro Que naquele confronto Também foi o lado TR Foi fraco Das duas equipes Não foi? Na Liga Rise Posso estar enganado Então Se a Dex Conseguir fazer um pistol Vai ser muito bem Caminhado Para garantir o jogo Molotov Desficar A entrada da Cage Para cá Não Só jogou as bombas Não entrou ninguém ainda Procura o tiro No meio da Smoke Lucas Não dá dano Em nada A Dex Desse round Rotacionou um pouco demais Tiraram o Henrique Do Nip Vai chegar agora atrasado Mas chegou a tempo ainda Cage de trás Está bastante parado Tem três jogadores Pelo meião Dois pela B Deixando o tempo correr Não conseguiram Fazer passagem Pelo lugar nenhum ainda Agora encontrou O Codizera Bolts Conseguiu finalização Não está conseguindo Entrefrag A Cage A Dex está garantindo Está mantendo Jogadores bem recuados Bem conservados Até o final do ponto E aí complica demais A situação da Cage Conseguiu dominar Um pobre Controu o Cod Agora o Faren Conseguiu a eliminação O Faren Sozinho O Lucas tentando se virar 20 segundos soltando Jogadores da Cage Vão chegando para o bomb site Passou agora o Faren Conseguiu levar o Faren Antes de cair o Lucas Mas já é eliminado Esse quarto vai ser plantado Henrique crava a mira Do bomb Espera o erro da Cage Apareceu alguém Tentar pescar Marca em cima Marca embaixo Não apareceu ninguém Agora fingiu Tentou avançar Avançou agora Com a flecha do companheiro E conseguiu buscar o taco O companheiro traz ele de volta E chegar rapidamente Lá no corredor Para garantir o ponto do Dex Um round de hoje A Cage parecia Que estava ameaçando Nessa Bem entender Eu estava vendo Esse filminho A Cage vencendo Esses últimos rounds Mas a Dex Conseguiu retomar A RD fazendo Luiz e Fregs Ali importantíssimos A Dex Conseguiu retomar 12 a 2 Vale lembrar A Vidão Que Na Inferno Na Lã Foi o terceiro O mapa O mapa decisivo Para desempatar A Cage acabou vencendo Um placar Aparentemente fácil De 16 a 6 Mas a Cage Começou a DCT Vamos ver como Que ele se sai Agora no finalzinho Lucas Marcando aqui No corredor Ele junto com o Code O Code vai avançar Por dentro de uma Smoke E vai marcar O ZK O ZK O Bolt Esses dois se alinharam Mas o Bolt Se levou vantagem Conseguiu eliminar O Code Vai acabar Caindo para o Lucas Bom avanço O timing Está bom Eu falei antes O timing do Henrique Estava legal Que ele deu a cara Na hora Que o jogador Não estava virando nele Não estava preparado Agora foi melhor ainda Pegou O Lucas recuando O Lucas não Pegou o Bolt Se recuando O Lucas abandonou a B Fez muito barulho Lá na A Kate Stars O Lucas só saiu da B E na hora que ele voltar O Feira já está cravado Ele está engatinhando Direção do Bomb Site Não encontrou ninguém ainda Vai deslocar a base CT Vai chamar a atenção O Lucas vai pedir O Backup Tem que pedir O Backup de alguém Não Não se movimentou ninguém ainda Molotov Para tirar Passagem 3D 20 segundos faltando E agora aqui A gente tenta entrar Onde o Taco está cravado Já buscou o primeiro jogador Tenta levar o Steelers O Steelers vai se movimentando 15 segundos faltando Molotov do Taco no Bomb O round já está vencido Taco trocou de arma ali dentro Está de coach agora E conseguiu a eliminação 3x2 Excelente o Ralph Da Dex Lembrando que eles perderam o Pistol Aí conseguiram vencer o Pistolete Perderam depois só mais um armado 3x2 fizeram muito mais Do que o Dever de Casa, Abidão Muito bom Muito bom para o Dexterity Levando o terceiro mapa Esse aqui a gente queria ver Três mapas nesse confronto E o Cold Destaque né Como sempre né Como sempre Como foi na High's Cup Na LAN Também sendo aqui Andando muito bem Até que está bem equilibrado Ali o Scoreboard Absolutamente Olha que avanço No corredor do Fire Está cravado Tem três jogadores Terroristas da Dex aqui Exportaram o braço do Fire E vão agora Trapilar para cima dele O Fire Conseguiu recuar Consegue chegar até o Bambuside E sobrevive A esse início Mas quem levou vantagem No final das contas Foi o Dex O Lucas saiu com 80 de vida O Fargo saiu com 78 Então Ah mas o PRD Não divida também o PRD Então não divida de vantagem A Dexterity por enquanto Insignificante Passagem MIP B pelo jeito A Dexterity tinha O Taco apareceu O Feiro está no meio corpo Tentando segurar a passagem Não consegue acertar o HS O Taco vai Vai recuar o Feiro Trocar de posição E vai lá para a base CT Já vai fazendo A leitura Isso A equipe da Kate A equipe da Kate O Fargo vai encontrar O Jogadores chegando Vai tentar levar o Jogadores do passagem O Feiro chegou Vai pegar Não tem nenhuma smoke Para segurar o avanço Da base CT O PRD conseguiu buscar o Feiro Vai buscando o segundo Jogadores de Chilega Tem três jogadores de CT Agora já tem mais um Agora O ZQK aqui E o Coldzera Avança no Bomb Consegue uma eliminação Vai conseguir levar o segundo Vai se movimentando bem o estilo Vai ganhando mais tempo Coldzera vai enfrentar o cara da base Sozinho por ali o Boltz Pode ainda ganhar esse round Mas não O Boltz Então o HS Consegue a eliminação É ponto Mais uma vez da Kate É a Kate que acabou Vencendo esse pistol De forma um pouco mais tranquila Pela leitura Ela sacou Que os dois jogadores Ali na A Estavam só chamando a atenção Viram que tinha algo estranho Já posicionaram Três jogadores Para segurar a B E era onde entrava C4 E acaba Vencendo o round Só na leitura É Fez essa aposta Aí O Feira Funcionou muito bem Agora avança Um tapeio Olha aqui Que tá na mão do Feira Mag7 Encontrou o primeiro jogador Vai contar a segunda Agora eu tô me lembrando Um pouco mais Do jogo da Rise Cup Entre Dex e Kate Da Inferno Foi o Mag7 Foi o nome do jogo Aqui A gente tava com dificuldade No início da partida Se eu não me engano E o Fale puxou A Mag7 Foi só round Atrás de round Smoke no meio Estilaga não tá segurando A Diump Vai atropelar O Code Conseguiu buscar o primeiro Levou o segundo jogador Também Bastante categoria Mas acabou caindo Logo depois O PRD Vai avançando pra cá Flash por cima Vai dar cara Vai ficar muito século Ela não conseguiu escapar Da área da explosão Da flash Mas mesmo assim Acabou caindo Bolts Segura o avanço Do jogador Do bomb Bom estrago Feito pela Dex Agora tirando tantas armas Mas round da Kate É um bom estrago Bom estrago mesmo Mas Fora a eco Da equipe da Dex Chance Da Kate Estar A acumular recursos E Todo esse espaço aí Separa as equipes Eles vão precisar De bastante recursos Para não serem surpreendidos O avanço do Feiro Feiro encontrou Jogadores na cara Tinha três jogadores Quatro Agora da Dex Tentando cravar No jogador do janelão Pescando O Feiro consegue Sair na vantagem O Bolts agora Segura o meio Leva o primeiro jogador Pouquíssima vira o taco Eliminado O Feiro acaba caindo No tapete agora Mas estava por ali Por dentro Caindo para fazer A cobertura Sobra só o Henrique Round tranquilo Para a Kate Era a eco da Dex Já é o quinto ponto Da Kate Starz Flash no meio Deu a cada um hit Eliminado pelo Fire Tudo tranquilo E a Dex vai ter Bastante tempo Para trabalhar Vai ter Bastante tempo Para fazer a leitura Que a Kate Está fazendo Nesse lado do CT Vamos ver se eles Vão ser eficientes Para conseguir Esses pontinhos Que faltam O primeiro armado Da partida Desse segundo Ralf Perdão Da verdade Tem que ser preparado Com uma tática Dex Acho que o segredo De muitos jogos Vencidos É você ter Um bom pistol E um bom primeiro armado Depois que você Conseguir essa vantagem De cinco rounds Ganha o pistol Ganha os dois anti-echos Ganha o primeiro armado Ganha mais um eco Aí o jogo Já sai fora Do controle do adversário Isso foi Uma das estratégias Mais utilizadas Pelo LDLC Na época Hoje o Inviance Eles falaram Que eles montavam Sempre Essas primeiras Táticas Já vinham Com essas Táticas prontas Principalmente Para enfrentar Os adversários Grandes Contra eles Então eles já Vêm prontos Com o pistol E o primeiro armado Só isso O ZQK Marcando aqui Por cima Do Kogu Vai aparecer o Henrique Tentou pescar o feiro O feiro já resolve recuar Ou não Continua avançado Por ali Para ajudar Seu companheiro de time Enquanto isso No bomb site O Bolts Marcava o tapete O taco vai Querer sair por ali Por dentro Molotov Bangando Seu próprio companheiro De time Agora O Lucas Atrapalhou um pouco A entrada do taco Mas vai entrando Mesmo assim Encontrou o feiro Mas antes de cair Nas costas do feiro O Bolts Conseguiu salvar A vida do seu companheiro Mas caiu a casa O Bolts Também é eliminado O Dex Consegue o domínio Do bomb site E conseguiram Sabe Vão conseguindo Arrancar o 14º ponto Vão acabando Com a situação Monetária Da Kage Mais uma vez E vão fechando O segundo mapa É Era o que você estava falando O peso de vencer O primeiro armado Pode garantir Para eles Agora Um round mais fácil Porque a Kage Não vai ter Tanto dinheiro Para investir Por isso mesmo Mistil Dá muito Guardar essa coach Mas já vai sendo cercado Mais uma smoke Aqui no bomb Vai se esconder No BTT Mas tem todo mundo Já chegando Para cima dele Ele vai ter que levar Pelo menos os dois Ainda Para poder guardar Essa coach O Lucas Vai ser o primeiro A aparecer E o Lucas Primeiro Já consegue a eliminação 14 a 5 Para Dexterity A Kage Dois jogadores Ainda com bastante dinheiro Então a galera Vai investir tudo Para impedir 15º round Da equipe da Dex 14 a 5 E quando a gente vai ver Dois jogando Dois jogadores Fazendo uma tática Aqui no tapete Eles colocaram Três jogadores O primeiro já foi Afastado Pela monotone Afasta mais um Agora O Caiofeiro Continua agressivo Aqui Mas já vai recuar Também Dexterity sabe Da importância Desse round É o round Se eles fecharem Esse ponto Já chega no match point E provavelmente Vão fechar o segundo mapa Não espera um erro Da Kage Acontecer Esperar A ansiedade Dos jogadores Da Kage Até agora Não acontece Aparece o Boltz Pegar a informação No meio Já toma um HS Recua ele Já em direção Ao arco Enquanto o Sequinha Vem ajudar Rola uma flecha Fica sério O Sequica Tenta recuar Não consegue Já tomando mais tiro Eliminado Do bolso No arco O Sequica Com pouquíssima vida E a equipe terrorista Vai passando Em direção A base CT O Feire Já troca Já sai Do tapete Vai andando Tanto do bom Pra jogar junto Com o Sequica Enquanto o Fallen O Steel tem que ficar ligado O Fallen O Steel tem que ficar ligadíssimo Já estão entrando Os jogadores terroristas Pra cima deles Já viu de longe O Steel Conseguiu pegar O Lucas Encontrou o Taco Também Mas acabou sendo eliminado O Fallen Não pôde ajudar Ele Tá de MagSav Não é Mas atira de longe Mas na hora Que deu a cara Ele tirou a cabeça Do taco fora Ao mesmo tempo Porque acabou o round Cozira Olhou Finalizou o Fallen Já tinham caindo Seus companheiros É ponto da Dex Salve 15 a 5 Que estrago Que a Dex Talitin Tá fazendo Pra cima da Kid Stars É que segundo mapa Estão conseguindo fazer 15 a 5 O lacar expressivo Pra cima da Kid Stars 10 chances agora Pra fechar esse segundo mapa E a melhor delas Com certeza É essa Kid Stars Muito mal armada Pra tentar salvar Esse primeiro match point O Flash Bem efetuado Os jogadores da Dex Ficam muito cegos com ela O Fallen busca o primeiro Os pontos Leva outro Mais um pro Fallen E tudo A virada começa assim Normalmente Sabe Um round completamente Inesperado Que foi vencido Perfeitamente Pela Kid Não sei se vai acontecer Virada desse jogo Mas normalmente As viadas Acontecem num round Desse assim É isso que eu quero dizer Bidão Que a Dex Logo pensou Bom Kid Stars Não tem muito dinheiro A galera vai puxar Umas Mike Sevens Vamos fugir do tapete Vamos entrar nesse NIP Aí pra fugir da galera Só que não foi o que aconteceu Todo mundo da Kid Stars Ali no NIP Ficou confiante demais A sobreconfiança Da Dexter Já tava pensando Na cash Acabou caindo O Fallen já busca Mais um de WP Leva o segundo jogador Faz seu estrago E aí sobra O Lucas O Kuduzeiro Taca os três de pistola O Dexter E Tim já fica sem dinheiro Após esses rounds Mas pra eles A sorte deles Que eles tem bastante Gordura pra queimar Tem vários rounds Pra perder ainda Antes o negócio Ficar preocupante Mas como o Sábio falou Eles perderam O round que seria mais fácil De eles vencerem O Fallen tem boa posição De encontrar o Kuduzeiro Ver se vai rolar um estreito Encontrou o braço do Taco Mas não conseguiu acertar o tiro Vai aparecer Vai atropelar ele O Kuduzeiro Mas o Steel fez a cobertura Consegue levar Um, dois, três Jogadores de Steelega E segura rapidamente Bom site B Aqui de Stars É, e seguraram bem Pra acumular recursos Mas Não Não é impossível Mas Bem difícil Basta a equipe da Dex É Começar a incomodar Começar a fazer 3, 4 kills Pro round Que uma hora Eles vão acabar Pontuando E agora Esse ponto importante Mais uma vez Todos os pontos Importantes pra Cage Pra Dex Cada ponto Que eles perderem Aqui É pior pra eles No próximo mapa Porque Cage vai ganhando Confiança Vai chegar melhor Pro próximo mapa Dex só quer fechar O jogo mais cedo possível ZK marcando ZK não rolou Um strength muito bom Tentou fazer o pre-fire E acabou errando O ponto ZK sai na frente Pra equipe da Kill Stars Consegue um entre-frag O fire Continua avançando Aqui no corredor Tem uma smoke Que dá um pouco De sossego pra ele Ele se esconde Tras as colunas Pra não ser varado Pelo PRD No meio das smokes E aí a gente vai ver Agora A entrada a meio Da Dexterity Flash de novo Prepara uma smoke Que o PRD Onde é que ela vai cair Essa smoke Do PRD Vai cair lá Pra areia Enquanto o Lucas Vai saindo Por dentro do tapete O Boltz Se esconde na areia Tem um jogo com ele O Vá Com o Steel Round muito bom Pra Dex É o round Da vitória Só que o Steel Pareceu Pegou o primeiro Levou o segundo O Boltz Vai cair E caindo também O Coldz E o Boltz E o Steel Seguram O bomba site Principalmente o Boltz Com 3 frags 3 HS De AK com 17 É apareceu o Boltz Pra segurar Parecia que encaixar Agora a Dex Ia ter um bom momento Nessa entrada Só que o Boltz Ali da areia Acabou garantindo Duas eliminações Pra equipe terrorista Não deu pra Pra causar Um estrago financeiro Na equipe da Cage E a Cage Ainda vai ter esse eco Aí Olha o Fer Ele já avança Aqui no meio e falso Querendo fazer a limpeza Já olha o Dex Mas não dá tudo errado Já vai encontrar Com o Lucas Aqui por cima Mas o Lucas conseguiu O Lucas acabou caindo O Taco Vai tentar pescar o Fer O Fer se movimenta bem Utiliza a porta Pra se esconder Fogo no pé do Taco Vai queimando por ali Morto nas balas do Fer É um round de eco De novo do Dex Não vai dando muito certo Só que aí Pareceu perder bem Pra tirar a ronda boa Se encontrou o Fallen Pelo meio O Fallen Teve reflexo Pra levar Nossa que bala Teve reflexo pra levar O Henrique Tá vindo pelo meio falso E acertou um HS Dex fechar a partida Aqui de Saras Não pode errar Não pode vacilar Senão a Dex Vai fechar esse segundo mapa Aí a Dex Tá muito bem armada Só o Henrique Tá sem colete O resto do time Tá com todas as bombas Com a K É o round pra vencer É o round pra eles Fecharem já o jogo Pezinho aqui Pro Henrique Tentar pescar o cara Do corredor Mas o Stilega Já tá longe da ação Já tá dentro Do Bombo Site B Quanto o Feira Ajuda o ZQK No Nip O Bolts E o Fallen Aqui mais pro Xuxa Tempo alto vai passando O Fallen O WP cravou no tapete Agora espera Um erro do jogo Do Dex O Dex Não tá mais querendo Saber de errar Errar Não é mais possível Não é mais admissível Enquanto O Fallen Continua na mesma posição É um Pixel Que se ele errar O tiro Ele tá ferrado Se ele errar O tiro Ele pode engolir Pra cima dele Ele vai ter que Sair correndo Que nem um louco Pra areia Mas pelo jeito O Dex Não vai querer trabalhar Ou vai Parece que vai Parece que o Lucas vai Vamos ver se o Lucas Vai estar esperto Rolou a flash 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 na cara Do Fallen Vai ficar muito cego Se escondeu Entrou aqui de costas Os jogadores Deu tudo errado Boa entrada Já pro equipe Do Dexterity O Bolt ser eliminado Na areia Vai caindo a casa Só o Feb Segurar o Bomb Não conseguiu Não levou mais Do que o Taco Sobram agora Só dois jogadores Da King Stars Boa entrada Da Dexterity Utilizando aqui Uma tática Uma estratégia Pra conseguir dominar O Bomb site B O Bomb site A O posicionamento Do Fallen Não ficou muito legal Com essas flashes do Dex E aí ZK vai chegando Pela areia 2 Pescado pelo Henrique O Stilega É o último Eliminado pelo Lucas É round E mapa Da Dexterity Team 16 a 9 Vamos pro terceiro E último Decisivo Mapa Cash É rapaz GG Tática certa Momento certo Fallen ficou Perdidinho Ali na Smoke Acabou indo Pro lado totalmente Errado Geralmente o jogador Fica cego Ali ele ainda Consegue se movimentar Mas Fallen Acabou perdendo o rumo Indo de frente Pros teoristas Ainda faltava pegar O Boltz Ali na areia É uma posição Encardida De fazer eliminação As galera conseguiram Eliminação E quando eles pegaram o Boltz Eu já falei Ah GG Não tem como Segurar mais Vamos Terceiro mapa Cash Mapa aqui Até que se levou vantagem Exatamente Eles chegam agora Como Eu diria Um Moral Não vou dizer favoritos Eu ia falar favoritos Mas A Kid Stars É sempre favorito Nesse confronto Por enquanto Venceu todos os MD3 Exceto por um campeonato No ano passado Se não me engano Eles acabaram perdendo Mas nos outros campeonatos A Kid Stars Venceu Mas a moral Tá no lado da Dex A bola tá no lado deles É vez de eles sacarem Finalizarem já O confronto Aqui contra a Kid Stars E chegar no final de semana Com mais moral ainda